Da saga, bora mudar o meu closet, novo ano, novo closet. Temos 3 da Zara, Stradivarius, tanta coisa! Por isso, bora abrir em conjunto e experimentar com vocês. Let's go! Vamos começar por esta da Stradivarius. Eu aqui na Stradivarius aproveitei para encomendar principalmente camisolas básicas. Eu não gostei muito dos modelos da Zara e também não adorei as cores. E na Stradivarius tinha tudo aquilo que eu queria. Bora abrir, eu já não me lembro se encomendei mais alguma coisa para além de camisolas. Mas vamos descobrir. Então, temos isto aqui, que são 4 camisolas e tem aqui umas calças. E todas as camisolas custaram 12,99€ e todas eu mandei vir no tamanho M. Vou já abrir esta aqui, a castanha, que vem aqui num saco de plástico. Não sei que raio de apresentação é esta. Portanto, deste modelo aqui, só mandei vir mesmo esta castanha. Tem um bocadinho de gola. Ai, gostei muito da cor, acho muito gira. Vou já experimentar. Depois, este modelo aqui é super parecido, só que não tem gola. Portanto, tem a gola retonda. E mandei vir neste beige e neste verde também, que eu gostei muito. E depois, lá está, uma preta que tem mesmo, mesmo gola alta. Vai ser ótimo para a minha viagem a Paris. Mesmo quentinha. Pronto, ela é muito, muito básica. Esta nem sequer tem riscas, portanto, ela é toda lisa. E tem uma gola um bocadinho maior. Está para ficar dobrada, mas é isto tudo de gola. E depois, as calças que eu mandei vir da Stradivarius. Eu não estou a adorar este material. Custaram 19,99€, mandei vir no 38. Supostamente, são umas calças um bocadinho mais clássicas. Mas o tecido delas parece um tecido de verão. É mesmo muito fininho. Eu achei que ia ser uma coisa muito mais consistente, porque se era inverno, não é? Vou experimentar, mas acho que não era bem isto que eu tinha em mente. Bem, gostei muito da camisola. Fica muito bem. É muito, muito confortável. Mas, não gostei das calças. É assim, não é que elas me fiquem mal à primeira vista. Mas, eu acho que aqui à frente tem muito tecido. E, lá está, eu precisava que elas fossem um bocadinho mais grossas. Porque elas parecem mesmo calças de verão, estão a ver? Estas calças, para mim, são... Um não. Eu quero umas calças deste estilo, se forem bem feitas e com outro tipo de material. Desta nenha, sequer era preciso vestir, porque é exatamente igual à verde. Portanto, fica super bom. Gosto muito dela. E ela até parece ter, assim, umas manchinhas e não ser completamente lisa. Eu gosto muito deste efeito. Pronto, esta é a castanha. É canulada, assim, um bocadinho mais larga. E gosto muito da cor. Acho que fica também muito bem. Acho que o efeito era este. Portanto, também vou ficar. Tenho aqui a preta. Também não há muito que enganar. Uma preta básica de cola alta. Fica super elegante e muito cantinha. Veradito da Stradivarius. Gostei muito. Vou ficar com as camisolas todas. E vou mudar muito, muito jeito. Porque eu não tinha praticamente nada a nível de camisolas básicas. E é sempre bom ter, assim, uma decada. Que, assim, parece que estamos a mudar muito o look. Mas, na verdade, só estamos a mudar para uma camisola do meu modelo, mas de outra cor. E pronto, vou devolver as calças porque realmente não é bem aquilo. E depois tenho, então, de procurar umas que sejam no material que eu quero. Entretanto, antes de avançar para a Zara, tenho aqui duas coisas que eu comprei da minha marca recentemente. Que, é assim, eu fotografo muita coisa para o meu Instagram com a roupa da minha marca, obviamente. Mas tenho só algumas peças que fazem parte do meu armário. E, recentemente, como eu decidi mudar o meu closet um bocadinho... E vou aproveitar também para falar um bocadinho sobre isso. Eu, nos últimos dois anos, estive a viajar, etc. E acabei por nunca comprar roupa. Fora de brincadeiras. Eu vou comprando uma coisa aqui, outra coisa ali. Umas calças de gangue aqui, uma camisola ali. Mas comprar roupa a sério, já não compro há muito, muito tempo. Conclusão, aquilo que eu tenho neste momento... Está tudo muito estragado e muito usado. Porque, lá está, como não tenho feito alterações no armário... Tenho pouca roupa e a que tenho também não está muito em bom estado. E eu senti mesmo que precisava dar aqui um up no meu closet, um up na minha vida. E investir em roupa nova, roupa que me faça sentir bem e que me permita vestir melhor. E lá está. Eu fotografo muitas vezes para o Instagram com a roupa da minha marca. Mas eu não tenho tudo da minha marca. E eu não ando no meio-a-dia com essa roupa porque não é meu. Mas eu quero que algumas peças façam efetivamente parte do meu armário. Então eu compro diretamente a minha marca. E como eu estava a fazer esta mudança e estou à procura de peças um bocadinho mais básicas e neutras que se misturem bem com tudo e que eu consiga fazer diferentes looks porque a minha ideia nesta reformulação do meu armário é mesmo fazer todas as conjugações possíveis e todos os looks que eu tenho na minha cabeça e fotografar tudo isso, ter tudo no meu telemóvel para depois ser no dia-a-dia muito mais fácil e eu não ter de perder tempo a pensar. Portanto, eu vou fazer mesmo um vídeo com vocês em que eu vou pegar nestas peças todas e fazer estes looks que eu tenho na minha cabeça, tal como vos estou a dizer. E então, eu escolhi duas peças que são assim mais básicas e que eu já queria há muito tempo. E a primeira delas é a suete, que eu inclusive já fotografei com umas calças que já chegaram da Zara. Fiz assim um look monocromático, acho que ficou mesmo fixe. A minha favorita sempre disse que era a verde, que nós temos também uma verde, que é a What's Stopping You. Mas eu acho que para este closet faz mais sentido esta cor e vai ficar melhor com tudo e é mais diferente do que as coisas que eu normalmente tenho no meu armário. E eu estava indecisa entre o tamanho porque se fosse uma camisola para estar em casa cozy, eu escolhi a L. Mas o objetivo dela é que seja mesmo para conjugar para fazer looks e não tanto para estar em casa. Portanto, optei por apostar no M. Mesmo assim fica super oversized, portanto acho que é o tamanho ideal neste momento para mim. E escolhi também uma saia preta, super básica, é uma das minhas peças favoritas porque dá mesmo com tudo. E ela é saia calção, portanto aqui na parte de trás nós conseguimos ver que é calção e aqui à frente temos então a tapar o calção aqui de baixo. É uma peça muito versátil, vai dar com todas estas camisolas, com diferentes casacos e preta. Para mim eu gosto muito de saias, calções, cenas pretas para baixo, portanto apostei nesta. E esta vocês também encontram no site. Ela chama-se Siempre Shorts porque todos os nomes das peças estão em espanhol. Portanto, é isso. Vou agora vestir para vocês verem como é que fica. Pronto, temos aqui então a suete. Também estão a ver, fica oversized na mesma porque o modelo dela é mesmo para ser oversized. Mas o L fica um bocadinho maior e pronto. Eu acho que assim fica mais elegante para depois criar looks. A parte de baixo, eu esqueci de vos dizer, mas eu uso também no tamanho M. Ela fica assim. Aqui atrás, vê-se que é calções. E à frente é a saia que tem aqui então o calção escondido. Continuemos. Vamos passar então à Zara. Vou já começar pelas calças que eu estou a usar hoje. São estas aqui, são as Marine. São muito confortáveis. Eu experimentei-as na loja e fiquei apaixonada. Já me vieram dizer no Instagram que elas não têm muita qualidade e que ficam muito largas e gastas rápido. Mas isso só no futuro é que eu vou ver. Elas custaram R$29,95. São as Marine Stone. E são mesmo muito elásticas. Assentam muito, muito bem no corpo. Elas têm também noutra cor, eu até fiquei indecisa se compraria ou não. Mas tendo em conta este feedback, vou esperar para ver como é que corre com estas. Vamos então pegar aqui numa caixa. Ah, aqui tenho uma camisola que eu também já utilizei. Muito confortável. Muito gira. Que é esta aqui das riscas. Agora há esta tendência de haver coisas com riscas em todo lado. E eu tive dificuldade em escolher uma. Eu tive para trazer uma preta com umas riscas vermelhas. Mas acabei por optar por esta aqui. Porque acho que a nível de tons faz sentido com aquilo que eu estou a escolher. Acho que vai ficar melhor com mais coisas. E eu comprei no tamanho S, custou R$29,95. E eu escolhi o tamanho S, que é uma coisa que eu normalmente não costumo fazer. Mas todas as camisolas da Zara, eu escolhi o S porque elas eram muito grandes. Fiquei mesmo surpreendida. É mesmo muito largo. E é mesmo o S, eu acho que é-me grande. E depois, aqui uma coisa que ainda não experimentei. Que foi um vestido, também novamente nos mesmos tons. Não diversifiquei muito neste haul, não. E este vestido, custou também R$29,95, é no mesmo tecido, no mesmo toque. Mas é uma cor um bocadinho, ligeiramente mais branca do que a camisola. Comprei no tamanho M, vamos ver como é que fica. Mas é basicamente um vestido todo até ao joelho, todo liso, corte reto, com gola. Eu vou já abrir tudo da Zara, assim depois é mais fácil experimentar tudo só de uma vez. Vamos lá ver o que é que temos aqui. E esta camisa, que eu não adorei o corte dela, porque é novamente muito larga e eu comprei. No tamanho S, é muito, muito grande. Este tipo de camisa é uma camisa muito oversized, mas mesmo assim achei grande demais. R$22,95, tamanho S. Eu já tenho esta em branco, mas para esta azul eu gostava de um corte um bocadinho mais feminino. Então, acho que esta se calhar não é o indicado. Mas eu vou-vos mostrar como é que ela fica no corpo para vocês perceberem. Depois, mais umas calças que eu fiquei um bocado na dúvida, até fui mostrar à minha mãe quando eu as recebi. Porque não estava a ver se me ficavam assim tão bem ou não. Porque é um modelo um bocadinho diferente, são mesmo muito largas em baixo. O modelo é Wide Leg e a cor é Deep Blue. R$29,95. E elas são assim nesta cor. A cor é linda, mesmo muito fixe. Mas elas realmente são muito largas. Muito, muito, muito largas. Mas depois elas fazem aquele funil, sabem? Apertam muito bem a cintura e eu acho que elas ficam bem. Mas são diferentes daquilo que eu costumo usar. Depois, comprei este puffer que é colete. Ele é assim. Tem carapuça. Eu até achei que o carapuça seria removível, mas não é. Mas também não faz mal. Eu acho que está bem assim e pronto. Eu acho que fica super giro. E para além de ser quentinho, mesmo para usar, por exemplo, por cima desta suete, acho que fica mesmo giro. E o tamanho que eu escolhi foi o M. E também este tamanho. Depois, uma coisa que eu ainda não experimentei e que é se calhar a cor mais diferente daquilo que temos aqui em todo o haul, que é este casaco aqui. Eu gostei muito, achei mesmo diferente. E é muito, muito quentinho. Ele é no tamanho M. Eu estou a imaginar este casaco com aquelas calças super abertas, com umas botas pretas. Acho que vai ficar mesmo giro. E só falta mais uma caixa. Aqui temos uns calções. Eu queria ter duas partes de baixo pretas. E escolhi a da minha marca, que é assim, um tecido simples preto. E escolhi uns calções de cabedal da Zara, que são R$ 22,95. Escolhi no tamanho M. E eu queria um modelo mais básico que existisse. Muitas vezes há modelos aqui com cintos, mas eu não queria porque eu quero às vezes pôr assim, camisolas mais compridas por cima dos calções e que não fico aqui com alto por causa do cinto. E pronto. Achei que de cabedal fazia sentido, já que eu ia ter os da minha marca, que eram assim num tecido mais simples. Vamos ver se me fica bem. E tenho mais umas calças pretas, que estas eu já experimentei em loja, estas eu já sei que fica mesmo muito fixe. E elas são umas flare, elas abrem aqui embaixo. Não abrem tanto como as outras, mas são mais elásticas e são skinny jeans. Portanto, elas são skinny, quase até ao fim das pernas e depois abrem mesmo embaixo. E tem imensas cores diferentes. Eu na loja nem sequer experimentei esta cor. Experimentei um preto assim gasto, mas eu acho que preto ainda vai ficar mais elegante. E a última coisa que me falta é um cascol. Um bocado aleatório, mas eu andava a ver por toda a internet um cascol. TikTokers assim de Nova York, vou mostrar lucros com este cascol. Olha, eu estava doida, eu queria muito e eu fui ver e custava 200 e tal, quase 300 euros na marca em que elas estavam a dizer. E depois descobri este na Zara, que é super parecido, quase igual ao casco que elas estão a partilhar. Que nem sequer sei se dá para quem manda para Portugal daquela marca, mas sinceramente. Encontrei este na secção de homem, mas que era exatamente aquilo que eu queria. Porque é colorido, muito quentinho e... Ai, I'm in love. Basicamente, a minha ideia é usar estas peças básicas todas e depois ir fazendo assim algumas coisas coloridas no meio. E este cascol, com todos os básicos que eu comprei, imagina, mesmo assim com esta suede, tipo, fica bem com tudo. E pronto, o imaginário em Paris com este cascol vai ficar tão bem. E agora bora lá experimentar as peças todas. Comecemos pelo vestido. Fica assim, muito confortável. E eu estou a imaginá-lo a usar com umas botas altas, obviamente. É assim, eu gosto. Se não favorece o corpo da pessoa, não. Mas, não sei. Também não quero estar a pôr aqui um cinto, será que quero? Também não fica mal. Eu acho que não estou habituada a ver este estilo, assim mais largo. Mas eu gosto, eu acho que fica bem. E assim com umas botas altas e com um casaco comprido, acho que vai ficar mesmo giro. Esta aqui, então, é camisa. Acho que dá para perceber bem o formato que ela tem. Muito oversized, mesmo muito comprida atrás. Parece mesmo uma camisa de homem. Pronto, ela é obviamente para ser usada por dentro das calças, mas... Mesmo assim, é assim. Eu acho que prefiro esta camisa com corte de mulher. E as calças que eu estou a usar são estas aqui, então, as Marine. Ficam super bem, muito confortáveis. Gosto muito mesmo. Epa, que fofo! Gostei, gostei. Acho que fica muito querido o casaco, muito confortável. Pronto, estas são as calças, as tais que eu disse que eram, assim, diferentes. Elas são muito largas, como eu vos disse. Aliás, elas até estão a tocar no chão com sapatilhas. Portanto, só com botas é que elas não tocam, então, acho que vou cortar um bocadinho a bainha. Para poder também usar assim com sapatilhas. E acho que fica mega fofo. Pronto, vou-vos mostrar melhor as calças. Elas são assim. Ficam muito, muito justinhas aqui na anca. E depois ali ficam abertas. Pronto, temos aqui, então, a camisola das riscas. Vem como isto é um S. E mesmo assim, está mesmo grande. Só para ter uma referência, caso queiram encomendar. E as calções, eu não adorei. Eu acho que eles não me favorecem nada. Não sei, eu acho que é um modelo. Não gosto. Mesmo assim, com isto por cima. Parece assim, um balão aqui à frente. Tem muito tecido. Estão a ver aqui como ele fica assim como um tecido desnecessário aqui à frente. Depois, para vos mostrar o quispo. Ele fica aqui mesmo ao nível da cintura. E pronto, ele é assim, muito confortável. E fica assim. Aqui são, então, as calças pretas que eu vos falei, que eram super elásticas. E que são super justinhas e que abrem ali em baixo. Estão a ver? São muito confortáveis. Muito, muito giras. E as ficam super eludantes. Portanto, estou contente com estas. E por fim, temos o casco. Que não é sequer, era preciso experimentar. Mas, here it is. E pronto, foram estas as compras que eu fiz. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar este unboxing, try-on das minhas compras. E depois, então, quando estiver a fazer os looks, também gravo para vocês. Tenho de procurar todas as minhas inspirações. Pensar nos looks em si. E depois, então, fazemos isso em conjunto. Por hoje é isto. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijinho. E nós vemos num próximo vídeo. UUH! E aí E aí